Esquadrão de Suicidas chegou com tudo no ADC Fandom e o hype da galera foi para as alturas. O hype foi tanto que pouca gente percebeu um detalhe importante daquele sneak peek que foi liberado pelo James Gunn. Então se liga nesse vídeo porque eu estou falando daquilo que pode ser a maior ameaça do universo do DC nos cinemas até o momento. Fica até o final porque você vai ficar por dentro de tudo, vamos lá. Galera, quando a gente pensa em banco só dá para vir na nossa cabeça as imagens daquelas filas gigantescas, né, aquela monocracia toda para resolver qualquer coisa, não é? Pois é, mas chega dessa imagem terrível. Com o Banco BS2 você pode dar adeus a tudo isso porque com o app do Banco BS2 você pode investir seu dinheiro e pagar suas contas diretamente aí do seu celular. E uma das coisas mais legais que eu acho é o cartão de débito do Banco BS2, porque além de ter esse visual bonito, simples, ele também é contactless, ou seja, quando eu uso basta tocar na tela da maquininha e pronto, já pagou. E não é só isso, você pode usar o cartão virtual, fazer transferências, depositar seu salário na conta e até usar uma conta internacional em dólar. Tudo isso de forma grátis, galera, ilimitada. E você pode abrir sua conta hoje em menos de 5 minutos, sério, não dá mole. Clique agora no link da descrição e abra sua conta. Ei Nerd Trunks, Peter aqui, aqui para falar com vocês sobre uma teoria bolada que apareceu por aí nos últimos dias sobre o painel que aconteceu do Esquadrão Suicida na DC Fandom. É uma parada que pouca gente percebeu e que sem dúvidas pode alterar muito aí os rumos que o universo DC está tomando nos cinemas, tanto em história quanto em uso alternativo de vilões. A gente pode estar presenciando a chegada de mais uma ameaça cósmica nos filmes da DC e que promete uma visão diferente para os filmes da DC. Escuta o que eu estou te falando. Então é o seguinte, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, porque aqui realmente você manja tudo do universo dos super-heróis e dos animes e das séries, do cinema. Obrigado de coração pela sua inscrição. Não para, sempre a gente vislumbrando o que pode acontecer no futuro, para quando você chegar no cinema, chegar manjando tudo de quadrinhos, porque aqui realmente a gente lê história em quadrinhos. Vamos lá. E olha galera, vamos lá, se tem um filme que eu estou hypado realmente para ver depois de todos os anúncios que aconteceu para o DC, ou esse filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn. E sim, de novo, eu estou do mesmo jeito que eu estava na época que lançaram lá o primeiro filme. Eu lembro exatamente como foi a sensação na época em que lançaram o trailer do primeiro Esquadrão Suicida. Todo mundo comentava, todo mundo estava na expectativa, só que agora, na boa, expectativa maior. O James Gunn está prometendo um filme de super-herói como você nunca viu antes para o que ele falou. E se ele está prometendo, tem que cumprir. E quando a gente fala do James Gunn, galera, pode ter certeza que o filme vai ser bom. Na boa, a gente já conhece o histórico do cara. O James Gunn foi o cara que pegou os guardiões da galáxia do fundo da gaveta e transformou nesse mega-grupo que a gente conhece hoje, né? Transformou um amável, o cara é realmente bom, e tem vários trabalhos marcantes, até em questão de adaptação, já que foi ele inclusive que roteirizou aquele live action do Scooby-Doo. O cara tem visão e sabe sim exatamente o que o público quer. E essa é a premissa que ele tem para esse novo filme do Esquadrão Suicida. O James Gunn vai pegar o time do Esquadrão Suicida e retransformar, remodelar lá e aplicar as próprias ideias e conceitos dele. A ideia é fazer você esquecer o último filme e mostrar uma trajetória nova para a equipe. E foi exatamente para isso que ele liberou esse sneak peek, esse teaserzinho lá do Esquadrão Suicida. Liberou cenas, bastidores, entrevistas do elenho, é o que você viu, né? Mostrou um pouco dos personagens, apresentou para a gente quem vai estar no filme e também trouxe muito tiro, porrada, bomba do jeito que a gente gosta. Só que no meio de tanta ação, tanta loucura, no meio disso tudo, teve uma parada que a galera deixou passar. Um framezinho que pode fazer toda a diferença e ter revelado para a gente o grande vilão do filme. Bota na tela, editor. Aparentemente você não vê nada demais. Lógico, parece uma imagem comum e isso é normal. Certo? Ok? Só que a gente repara que no fundo da imagem, dá um zoom, editor, tem um soldado caído, meio que encostado na parede, que traz um detalhe bastante interessante. Quando você aproxima e foca no rosto dele, dá para perceber que tem uma parada fixa, fixada, grudada na cara dele. Até então são só soldados comuns. As imagens do painel focam muito nisso. Só que assim, por que tem tantos soldados aparecendo no vídeo do Esquadrão Suicida? E por que o Esquadrão Suicida está envolvido nessa história? Como eu disse antes, no início do vídeo, aparentemente são só alguns soldados comuns. Mas quando a gente foca no soldado que aparece no fundo da imagem que eu mostrei para vocês, a gente começa a ir para um caminho de uma ameaça cósmica. Uma ameaça que controla e manipula os soldados que aparecem no vídeo. Eu estou falando do vilão Starro, o Conquistador. Mas para quem não conhece o personagem e não entendeu bulhuvas do que eu estou falando, eu vou dar um resumo aqui, ok? E só para vocês terem uma ideia, ele é uma ameaça global. O vilão da Liga da Justiça e que apareceu pela primeira vez em 1960 na revista The Brave and the Bold, na edição número 28. E assim, vamos lá. É um personagem gigante, é uma estrela do mar alienígena roxa, gigantesca e que pode fazer micro cópias dela mesmo. Essas micro cópias têm a mesma aparência da estrela original e pode ficar do tamanho de um rosto normal. E quando a gente fala sobre isso, galera, é impossível não fazer ligação com o novo filme do Esquadrão Suicida, já que a imagem que eu mostrei para vocês mostra um soldado caído com algo que parece muito com uma das micro cópias do Starro. E é exatamente assim que o Starro trabalha, exatamente nos quadrinhos que ele lê sabe. Ele lança as cópias e essas cópias grudam no rosto das pessoas e daí é só o caos e destruição. Já que ele é uma criatura com habilidades telepáticas e que pode fazer a pessoa cair no estado profundo de sono. E não é só isso, mas que também tem a capacidade de fazer manipulação do psíquico. E aí faz com que a vítima comece a trabalhar para ele, pro Starro, pro vilão casca-grossa. É igual o que o Plankton fez naquele filme lá do Bob Esponja usando os capacetes do pau de lixo, lembra disso? É isso, o James Gunn estava fazendo uma grande adaptação do Bob Esponja, é nessa pegada. Isso explica os soldados caídos, isso explica tantos soldados no Sneak Peek, e isso explica a participação do Esquadrão Suicida nessa missão. E o mais importante, a gente está falando do James Gunn. É um cara que trabalha com vilões cósmicos, vilões esquisitões, você sabe disso. E que faz isso com maestria, inclusive. O Quadrinhos do Galáxia é a prova disso. Apresentar o Starro nessas condições casa com tudo que eu citei nesse vídeo aqui. É uma ameaça global, exige um grande esforço por parte do governo, e com certeza é uma parada que o James Gunn manja e manja muito. E claro, não é uma ameaça mais condizente do que aquilo que a gente viu no primeiro Esquadrão Suicida. Galera, para finalizar, é um filme que promete muito. Logicamente eu não sei se vai ser esse o vilão, o Starro, mas que parece, parece. O que você acha? Você acha que é o Starro? Sim ou não? Ou é viagem? Comenta aqui embaixo, capricha no comentário. Espero você no meu Instagram, Petty Jordan. Quando estiver no Instagram, me dá uma procurada. Manda um direct pro Henrique, Peter, você me chamou. E eu vou responder. Obrigado, não esquece. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo. Vai começar a sair agora mais imagens, mais vazamentos de Esquadrão Suicida, porque a gente está na reta final. Conto com a sua inscrição e o sininho ativado. Tamo junto, galera. Fui!